Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Hobbit, sou de mais nada, já sabe né, se inscreve no canal, se você cai aqui de paraquedas, se inscreve, não custa nada, e hoje vamos continuar aqui a versão 2.0 do nosso Baruk para a sobrevivência no modo aço, beleza? A gente fez ontem uma versãozinha, ah, só uma correção gente, eu esqueci desse detalhe, no vídeo anterior, eu vou deixar aqui em cima, na arma exaltada dele, a gente não precisa colocar o alcance, eu achei que influenciava, e se tem que você põe aqui, tá vendo o alcance aqui em 1.2, ó, se você taca com alcance aqui, e a princípio ele mostra que tem alcance, agora eu tenho essa dúvida, tá, um só aqui, ó, que muda, tá vendo aqui, ó, vai para 4, não sei se na última vai mudar, mas eu fiz um teste aqui e realmente eu não vi tanta diferença colocando alcance, beleza? Bom, aproveitando que estamos aqui, essa é uma build, gente, é um pouquinho mais simples do que a outra, mas é eficiente também, tá, o que você pode para deixar essa build mais forte, tá vendo aqui, ó, True Steel, também tem aqui, ó, Sacrificial Steel, ele dá muito mais dano que esse aqui, tá vendo, ó lá, um dá 120%, dá 220%, só que eu não tenho espaço aqui, tá, para colocar essa daqui, eu tenho que colocar mais uma forma, é, seria mais uma forma aqui, sabia? Se eu pôr mais uma forma aqui, com 4, não vai dar, cara, não dá ainda, rapaz, tem que colocar mais duas formas aqui, ó, tem que ser 5, eu vou deixar assim, normal, tá, o que acontece, se você jogar o Sacrificial Steel, você vai ter mais crítico, beleza? Beleza? A gente colocou um Besecker, lembrando, na semana que vem vai mudar, gente, então provavelmente, aqui no lugar do Besecker, você vai ter que já colocar o Furi, tá, acho que vai ser a única maneira de corrigir um pouquinho aqui, tá, infelizmente, vai ficar muito fraquinho o Besecker, tá, então provavelmente vai ter que estar colocando aqui o Furi no lugar do Besecker, se você quiser, tá, se você quiser que tá muito lento com o Besecker, você tá com o Furi aqui, show! Mas por enquanto, enquanto eu tô gravando esse vídeo, tá funcionando de boa, tá, então jogamos o que? Condition Overload, é, o Gladiator Meet, fizemos a nossa de viralzinha, tá vendo aqui, ó, tem um Colosivo também aqui pra ajudar, e tem um viral, beleza? Lembrando, viral, ó, ele dá muito mais dano na vida direto, ó, efeito status viral, amplia o dano à vida dos alvos afetados até 3,25%, bastante. jogamos aqui, aí colocamos um crítico, tá vendo? Ogro Shatter, crítico e mais crítico aqui, beleza? Aí tacamos aqui nosso, nosso tóxico com o Glacial, e, e esse aqui, ó, até pode, não sei se vai ter uma outra postura, será que tem outra postura? Nem tem, ó, nem, eu não tenho, vai ser essa aqui mesmo, beleza? Agora vou mostrar aqui a build do nosso Baruch, deixa eu passar rapidinho aí, da Celta, a Celta tá aqui, tá, quem quiser copiar uma videozinha da Celta, tá, vai, deve ficar melhor, então a atualização vai vir na outra semana, eu acho, lá no meio da semana que vem, já tá, a gente faz outras builds diferentes aí, rapaz, calma. Tamo usando uma Alésion aqui, e eu fiz um vídeo sobre a Alésion também, é muito bom, vou deixar aqui em cima depois, e fazer até uma brincadeirinha com essa build, tá vendo? Bloodhut, Clutch Overload, Deep Hounds, vai mudar, né, então, por enquanto eu não vou nem aprimorar muito com relação a build, mas quem quiser, é uma alinha muito boa, vou deixar no finalzinho do vídeo, tanto a versão 2.0 do Baruch, quanto a Alésion pra vocês, tá? E, nossa, o Baruchzinho tá aqui, ó, o que a gente fez? Jogamos o Steel Charge, a gente vai usar o dano da meleezinha, né, a gente vai usar o 4. Lembrando, gente, até um amigo meu lembrou, foi, dano, aperto o 2, certo, e o 3, se você sempre deixar o 2 e o 3 ativo, quase não vai ser preciso usar o 4. Só que, assim, a gente vai fazer num lugar meio chatinho a missão, que o pessoal pediu pra gente fazer a missão em mapa corpos também, bastante vídeos de sobrevivência, porque o corpo tem no nullify, né, pra ver como que as builds se comportam no aço no nullify. Então a gente vai fazer vários vídeos agora, também usando o mapa corpos, pra poder ver como que a gente vai se virar quando nullify limpar a nossa magia, beleza? Então a gente vai usar o quê aqui? O 2, tá? Pra criar uma onda calmante, o 3 pra ajudar no stack, beleza? Vai dar os nossos X lá. E o 4 a gente vai usar pra poder dar o dano, que é a nossa palma. Com seus limites desgastados, Paruque comanda o vento dos desertos para desferir ataques poderosos com seus punhos e pés. Rapaz, o bicho é porradeira, tá? Então fizemos o quê? Usamos força, blind range, mais força, transgente de fortitude, tá vendo aqui, ó? Mais força que o intensify, ó, beleza? Estamos com 284. Isso influencia muito no dano. Olha a chance de status lá embaixo. 710. Se eu tirar aqui, ó, vamos tirar um pouquinho, pra você ver como influencia, ó. Tirando força, tiramos força e tiramos força. Pra quanto foi? 250, 200 status. E a redução de dano em 25%, tá vendo ali, ó, redução de dano em 25%. Então quer dizer, se eu tá com força aqui, ó, certo? A gente tem o quê? Mais redução de dano, 40%. Esse aqui vai tirar um pouco, 40%. Ó, até daria pra... É, mas o status cai bastante, tá vendo? A redução de dano, até que eu botei em 40%, mesmo tirando, tá? Mas aqui, ó, o nosso chance de status vai ter 210%. Beleza? Daqui a pouco de alcance aqui, jogamos o fleeting. Porque nossas magias não tem muito consumo de tempo, né? Então a gente não tem, assim, a duração não influencia na nossa build aqui. Por enquanto, nessa build, né? Que não tem helmet e o barulho não tem versão Prime, então a gente tá tendo o barulho da versão normal pra essa, usando a mesma coisa. Se um dia lançar a versão Prime, a gente refaz a build. Esse aqui é legal, ó, Reactive Storm. A aplicação Serenestorm, que é Serenestorm, também, ó. É, a... A Desert Wind recebe 250% de chance de status a alterar seu tipo de dano de acordo com a fraqueza dos inimigos. Show, né? Energize e o Fury. O Fury, gente, ó, também é legal que tem isso aqui, ó. No assento crítico, né? Me dá mais chance de dano, ó. Na arma corpo-a-corpo. Lembrando que essa arma dele é uma exaltada, mas é também uma arma corpo-a-corpo, beleza? Ah, aqui temos aqui um pouquinho de alcance, como eu falei, e um pouco de Vitality aqui, tá, gente? E o Adaptation, isso aqui ajuda bastante a gente ficar vivo lá, tá? E animais vão ter essa bíbliazinha lá pra ver? Vai ser mais complicadinho pra gente, porque a gente vai estar usando aqui, ó. Ó, vou deixar a Naramon ativa também. Tá? Prata aqui, deixando o Power Spike ativo. Lembrando, lá vai ter o Nullify. Então, vamos ver como ele vai se comportar com o Nullify. Ah, e também aqui, eu posso deixar, vamos pôr meu seguidor aqui, ó. Eu acho que, não sei se ele vai morrer. Deixa eu ver se eu mudo alguma coisa aqui. Deixa eu pensar. Bom, eu vou deixar aqui o Dijin, tá? Porque o Dijin vai fazer o seguinte, ó. Pra não alterar a build, né? Só pra poder fazer lá... Você pode estar usando outra, gente. Se você tiver um Helios, ó que legal, ó. Se você tiver um Helios e colocar esse mod aqui, ó. Esse Destruction. Sabe o que você pode fazer também, ó? Você pode tacar aqui os Gladiators, tá vendo? Aí vai ficar... Olha só os Gladiators, tá vendo? Aí você pode pôr mais Gladiators aqui, tá? Mas eu vou tirar o Helios. Só pra gente não ter influência na build aqui. Tá bom? Deixa o Dijin aqui, não vai fazer nada de alteração na build. Tá? E vambora. Fazer lá o nosso vídeo do Baruquezinho. Lembrando, gente. Aí amanhã, me faço mais sabe pra vocês como unifarmar o Baruque. Algumas dicas. Elara. Vamos fazer Elara? Mapa Corpus. Olha lá. Picos de Aço. Mapa Corpus. Beleza? Vamos lá. Então, jogo solo. Lembrando. Deixa eu só finalizar aqui, ó. Lembrando, tá? Aqui no... Lembrando do seu like também. Você tá aqui até agora. Deixa o like no vídeo. Ó. Lembrando, você tem nível de inimigo 100. Vida, escudo e armadura de 60%. Jogo solo. Beleza? E taca lá. Elara embora. Deixa eu pegar aqui também, peraí. Vamos lá. Aqui, ó. Subvivência. Bora. Ih, você vai fazer o que, rapaz? Nesse frio disso. Tá, São Paulo tá frio, hein? São Paulo tá gelado. Deixa o like no vídeo aqui, ó. Deixa o like. Deixa o like. Que eu vou gostar. Gente, deixa o like no vídeo aí, vai. Não custa nada aqui atrás. Só apertar o dedinho ali. Alô. Tchau. Deixa o like, por favor. Deixa o evento feliz. Vamos lá pular o filme aqui. Tá, o que a gente vai fazer aqui, gente? Lembrando, sempre você vai ter... A gente não tá muito forte, tá? Pra poder ficar na arma com a cobre direta aqui, ó, tá? Boom, boom. A gente vai só aqui estacar um pouquinho. Espero que eu consiga ficar estacando, né? Vamos lá. Vou deixar o 12x estacado aqui, só pra poder não... Usar o 12x estacado aqui, tal... Estacar o xílio aqui, ó. Vou apertar o 3x e... Vamos lá. Vamos ao 4x agora. Vamos ao 4x, vamos lá. Beleza? Pá. Lembrando, tem no Lify, hein, gente. Não esquece que tem no Lify. Ó, tá vendo aqui, ó. Lembra, né? Deixa o 2x apertado. Ó, vem no Lify, tá vindo, ó. Mas mesmo assim, ó. O nosso dano, ó. Ele já pega no Lify, tá vendo? Só que o que vai acontecer? Vai vir nas costas no Lify também, tá vendo? Tem que ficar esperto com isso, ó. O corredorzinho tá que legal, tá vendo? Tá aqui, ó. Tô apertando aqui o E, tá, gente? O 4x ativo ali, ó. Tá? Ó lá. Tá. Ó, acabou aqui. Deixa eu usar minha arma aqui. Confesso que eu tenho que deixar um pouquinho mais resistente. Só pra estacar aqui, ó. 4x. Deixa o pedal 2 apertado aqui, ó. Deixa o pedal 2 apertado aqui, ó. Só pra estacar aqui. Ó, eu tô sentindo que vou morrer desse jeito. Vamo lá. 10x. Blá, 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 blá. Beleza. Vou usar o ult. Lembra, né? Nossa ult deixa a gente muito mais resistente, tá? Pt o 2 aqui de novo. Ó, eu vou apertar o 3 agora pra estacar mais dano, ó. 3. Pt o 2 de novo. E vai. Tá, 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 tá. Mantendo, né? Como eu não tenho muita prática. Porque assim, eu tô acostumado a montar lá as buildzinhas usando o helmet, né? Esse aqui tá bem básico. Mas ele tá bem eficiente, gente. Dá pra aumentar mais o dano aqui se você quiser. Tá ali do... Trocando aquele... Sacrifier Steel, né? Ó, tá vendo ali, ó. Desperto com o nullify, ó. Tá vendo? E depois ele dá pra você ir caminhar, tá? Eu vou ir mais perto lá do... Tô apertando o E aqui, gente, ó. Tá? E o bom que você vê a eficiência tá bacana, tá vendo? Tô com bastante... Energia. Eu fico chamando de mana, mas é energia. Comecei mais inimigo comigo aqui, ó. O alcance tá legal, ó. É realmente, gente, o alcance, ó. Tá vendo, ó. Não vai ser preciso não. Eu vou até alterar na minha build lá. Devo colocar... Deixar com mais... Tirar o que é o alcance da arma. Valeu, pessoal que lembrou aí. Porque eu tinha esquecido esse detalhe, né? Nossa, eu ia tacando fogo ali. Ah, não. Ainda vai vir isso mesmo? Tô com quatro aqui, de novo. Vai vir aqui nossos... Ó lá. Vamos lá, pá. Ah, vai ser... Olha, bagaceira. 580 mil você viu ali? Quase eu esqueci de poucos mil. Aí o Nullify veio. O que você vai fazer? Usa a nossa laser aqui. Tá? Ó, tá vendo? Lembra que eu falei pra você que o Nullify é um pouquinho chato aqui? Mas tá bom, ó. Perto o 3. Perto o 2 aqui, um pouquinho. Vamos usar o nosso ult aqui. Ó. Pô, você viu que ele tirou quase um milhão ali de dan, né? Ai, tô bom, aconselho no nariz. Ai. Ai. Tô. Ah, papai, tô aconselhando no nariz. Agora que ele foi triste. O bom que... Pera aí. O bom que estamos jogando solo. Ufa. O bom que estamos jogando solo é isso, ó. Tá vendo? Deu uma aconselha no nariz aqui, deu pra poder... Nossa senhora. Ufa. Vamos lá. Voltar aqui. Cadê os inimigos? Voltando a nossa concentração. Você viu que ele tá tirando ali 200 e poucos mil, né? Forte, né? Essa birrezinha, né? Vai usar o PT2 de novo agora aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver. É bom você achar um corredor que não tenha escada. Vai ser mais útil pra gente, ó. Ficar vivo aqui, ó. Porque aí, o que acontece? Como tem no Lify, só pra gente poder enxergar se eles são vindo, né? Ó, tá vindo ali, ó. Tá vindo ali, ó. Tá. 124 mil na cabeça dele. Ó, aqui já... Vamos deixar com um bichinho, splá, plá, plá. É que quando você tá usando a ult, o que acontece? Você fica muito mais resistente, né? Agora tá vindo a hora do bichinho, né? Acólito, esqueci do acólito, rapaz. Vamos ver se a gente... Você não pode entrar esse no Lify junto aqui, né? Ó lá. Acete. Nossa, você viu que sacanagem, viu? O Lify junto com... Rapaz... Pera aí, agora... Agora, pera aí que eu preciso de espaço. Usar espaço, usar o 2, usar o 3. Usar o ult aqui agora. Vamos ver se a gente... Vamos ver a nossa distância. Duas apertadas. Só pra dar uma limpada, né? E ele tá lá no meio, ó. Tá vendo? Olha que pilantra. Eu tô tentando acertar os Nullify, né? Na porrada mesmo? E você assim, o X1? É sério? Rapaz. Pô, é... O cara aqui... Ele quis encarar o barulho de cara aberta. Beleza. Você viu, gente? Deu? Dá um pouquinho de dificuldade por causa do Nullify, viu? Mas dá pra fazer, tá? Vou dar o 4 de novo aqui. Porque os Nullify realmente eles dão uma atrapalhada. Mas se você não jogar no mapa que não tem Nullify... Ou achar um corredorzinho melhor, ó... Vai jogar de boa, tá? Olha lá. Olha aí, ó. Aperto o 2. Gente, é o 2 ativo e o 3 também, ó. Vamos lá. Aperto o 2 de novo. Vamos ver quantos dão de dano aqui, ó. Não, mas você vê que dá dano, hein, gente? Se você trocar aquele modzinho lá... Mas você tem que colocar mais forma, né? Dá pra deixar essa arma do Baruch mais forte ainda, tá? Beleza? Vamos lá pra extração. E só pra relembrar aqui, ó. O cara gritando na rua, tá? Opa, eu falei errado. Pronto, ó. Eu vou só aqui pra finalizar o vídeo... Mostrar qual que seria o ideal pra gente estar trocando aqui na arma. Só que você precisaria colocar mais duas formas, gente. Provavelmente mais duas formas. Mas valeria a pena, viu? Ou... E esperar pra semana que vem... Não, mas... É. Talvez o code de Veload não vai ser tão útil pra gente. Na semana que vem. Tem isso também. Ó. Você viu que ele bateu de boa ali, né? Tá um vídeo bem interessante, gente. Tá? Você tá pensando em pegar o Baruch aí? Aproveita. Que ele é muito bom. O pessoal joga pouco com ele, né? Mas vai pra mim. Tem alguns personagens que ele precisa jogar pouco. Mas ele é muito bom. Bom, lembrando. Aqui na Death to Win. O que vale a pena você fazer? Se você jogar bastante Baruch e gostar... Tá? O que você pode fazer aqui, ó? Lembrando, né? Você vem aqui, ó. Você vai ter que fazer o quê? Vou colocar mais... Dois Vzinhos aqui, provavelmente. Entendeu? O Vzinho, gente, né? Que é a Madurai. Você usa bastante. Não é tão ruim você colocar dois aqui. E você vai abrir espaço pra colocar... Sacrify Steel aqui. Beleza? É uma opção muito boa. E vai ficar muito mais forte. Beleza? Se você tem alguma coisa... Ó, vou tirar o Besecker aqui um pouquinho. Vamos ver se a gente tem 16, ó. Olha só. Tá vendo, ó. A chance de que a gente vai de 110 pra 160 é interessante. Interessante. Então é interessante. Então vai brincar. Falou, gente. Opa, deixa eu tirar aqui um pouquinho. Deixar como ela estava aqui. Estamos na conta... Baby, né? Na conta secundária. E essa aqui é a nossa versão 2.0. Pra sobrevência com Baruch. Nos modinhos mais tranquilinhos. Dá pra jogar... Ó, não é tão difícil de montar essa build. Ele é muito bom. Só que o Energize e o Fury você vai precisar... Pelo menos... O Fury dá pra tirar 10, 100 também. Não vai ficar tão ruim. Agora o Energize você vai precisar... Se você não usar o Energize... Será que você pode fazer? Se você tiver o Energize? Você pode também colocar, sabe o que? Um Flow. Um Flow. Vou ajudar bastante. No caso, se você não tiver o Energize, tá, gente? Sem o Energize. É isso aí. Não precisa ser o Prime Flow. Mais uma vez um Flowzinho vai te ajudar um pouquinho aqui, tá? Se você não tiver nenhum Arcanic pra jogar. Falou? Então espero que tenham gostado do vídeo. E até mais. Valeu. Tchau. Deixa o like no vídeo aí. Tchau.